A Ecovox TV está mostrando para vocês imagens da Europa a partir de viagens de trem, para mostrar a importância do trem para a economia, para o turismo brasileiro. Então, hoje, nós estamos aonde? Olha só, aonde será? Eu vou dar um giro pela cidade para mostrar para vocês aonde é que nós estamos. Gênova, Patrimônio da Humanidade, segundo a Unesco. Olha esta vista geral da cidade. Gênova tem uma população de 600, pouco mais de 600 mil habitantes. É um espaço pequeno, quatro quilômetros quadrados. Um espaço pequeno, com muita gente, com muitas construções, com muitos prédios antigos. Uma arquitetura fantástica. Vive de quê? Da indústria naval e do turismo. Os trens circulam aqui com a maravilha, trazendo gente e levando gente, trazendo turismo, desenvolvendo turismo, coisa que devia acontecer no Brasil. Um país de dimensão continental, com belezas naturais fantásticas, mas sem o aproveitamento natural que o Brasil devia ter. Gênova vive do turismo e vive da construção naval, da indústria naval. Aqui se fabricam navios, barcos. É uma quantidade enorme de barcos, como vocês estão vendo ali, olha. Está vendo? É claro que um sinal que identifica a cidade de Gênova é o Cristóvão Colombo, é o navegante. É o navegante genovês que descobriu a América. A casa dele está aqui. Lógico, não é a casa original. Por quê? Mas é uma réplica. Uma réplica construída no mesmo local onde existia que antigamente, onde nasceu Cristóvão Colombo, onde cresceu Cristóvão Colombo. Ocorre que a frota francesa do Luís XIV destruiu a verdadeira casa. E foi feita uma réplica nos mesmos moldes, dentro das mesmas características, porque a importância do Cristóvão Colombo é muito grande aqui em Gênova. Então, nós estamos aqui em Gênova e vamos sair de Gênova e vamos para onde? Ah, nós vamos ainda para duas cidades importantes, certo? Aqui na Itália ainda. O nosso roteiro vai ser criado, porque o roteiro nosso é criado assim. São Remo. Nós vamos para São Remo. De São Remo, nós vamos para Cânes, Cidade do Cinema. Maíja na França, não é? E de Cânes nós voltamos para Marcélia, que é o nosso espaço. É o espaço onde a gente concentra todos os nossos trabalhos, nossos estudos, nossos livros e nossa vida. Cânes. É... Adeus, Gênova. A liberdade, em Plenova. Gênova. A cidade considerada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. É isso aí, Ecovox TV, mostrando a Europa de trem. Brasil, vocês precisam, brasileiros, vocês precisam nos acompanhar, participar, compartilhar, se inscrever no nosso canal Ecovox TV e fazer com que esse país cresça, que no país cresça a necessidade e a importância do trem de uma malha viária potente, tão potente quanto o território brasileiro. Ecovox TV, trazendo a Europa para você, de trem.